Salve, salve pessoal, quem a gente tá falando aqui é o Wesley, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do canal Fênix Game JT Basta encontrar um tutorial né pessoal, só colocar naquele vídeo de caixa, parece que não acaba infinito Pois é, e hoje eu vou trazer pra vocês aqui um tutorial de como fazer um separador de itens aqui no Minecraft Bedrock Edition E agora eu vou mostrar pra vocês aqui os itens que são necessários Beleza pessoal, os itens que serão necessários vai ser baús, eu coloquei um item de cada porque vai depender do tamanho do separador de itens que você vai querer fazer Você vai precisar de baú, vai precisar de funil, bastante funil, pode ser qualquer bloco de construção da sua preferência Comparador, tocha de redstone, pó de redstone, repetidor, bigorna e graveto Pra começar o nosso tutorial aqui a gente vai ter que precisar colocar os baús no chão Vou fazer ele com 4 baús de altura Vocês podem fazer da altura que vocês quiserem Vou puxar mais o baú pra cá Pra cá e pra cá Deixa eu ver, tá com 1, 2, 3, 4 Vocês podem fazer da quantidade que vocês quiserem 1, 2, 3, 4, 5 Vou fazer com 6 para que vocês consigam entender melhor Beleza, feito isso Agora vocês vão ter que colocar funil mirado em cada baú desses De cima pra baixo, de baixo pra cima, do jeito que vocês conseguirem Portanto que esteja mirado em cada baú O importante é isso Como eu faço no celular, dá um pouquinho mais de trabalho porque tem que ficar agachando Mas vamos lá Agora feito isso, vocês tem que colocar funil mirado pra fora E pra isso vocês vão precisar colocar um bloco aqui de apoio E sair puxando esse bloco até no final do seu separador de itens Beleza, feito isso, vocês miram o funil nesses blocos Esses blocos são só temporários Aí vocês podem quebrar eles Beleza, agora vocês vão precisar colocar um bloco aqui na frente também, temporariamente Vamos aqui, colocar outro aqui pra ficar mais um pouquinho de espaço Beleza Vamos colocar o funil mirado naquele bloco E vários funil, um atrás do outro Um funil mirado no outro funil Colocar aqui mais um Uma pedra lisa aqui de apoio Vamos colocar esse funil e mais outro funil Agora essas pedras aqui podem ser tiradas Beleza, como funciona o separador de itens O item vai ter que ser entrado nesse funil Vai passar por esses outros funils aqui E aqui vai ser o local do lixo Aí como vai ter um comparador aqui O comparador vai comparar o item que tá ali dentro E mandar aqui pro baú o item que tá de acordo com o que tá aqui dentro desse comparador E pra isso a gente precisa colocar uma fileira de blocos Na altura desse baú Feito isso aqui Agora puxa até o final do separador de itens de novo Tem que tá sempre na altura do baú Agora você puxa mais dois para frente, ó Opa, acabei clicando ali sem querer Esse aqui não precisa Agora nessa fileira do meio aqui, ó Vocês vão colocar blocos Vai ficar tipo um T pequenininho assim Agora você coloca um bloco aqui de apoio E outro aqui E pode quebrar esse Agora passa outra fileira de blocos pra cá Beleza, o nosso esqueminha aqui tá feito Agora você vem com o seu comparador Tá vendo esse funil aqui, ó Só que mirado pra fora Você coloca comparadores aqui Na frente dos comparadores Vocês podem ligar todas as redstones de vocês Beleza, agora vocês vão aqui pra baixo E vão colocar a tocha Presta atenção que quando você coloca a tocha Ele automaticamente trava esse funil A tocha vai ser Meio que O cadeado O cadeado aqui pra Pra o nosso separador de itens Que vai deixar passar só aquilo que a gente quer Agora aqui Mirado nesse bloco Vocês vão colocar repetidores, ó Vamos lá, tudo certo Agora vocês colocam aqui Um bloco de apoio Pode quebrar esse aqui E puxa Esse aqui até o final do seu separador de itens Agora é só ligar esse redstone aqui Beleza O nosso esquema do nosso separador de itens Está feito Agora o que a gente precisa fazer É colocar o baú aqui Onde ele vai receber todos os itens E vamos colocar o nosso baú aqui Embaixo de lixo Tipo os itens que não são empilháveis E que não estão dentro do seu separador de itens Eles vão parar aqui Presta atenção que ele está mirado Os funil estão mirados pra lá Ou seja, ele vai receber aqui E vai despachar ali Agora o que a gente precisa fazer Agora vocês pegam sua bigorna Pega graveto Ou qualquer item Que seja barato aí pra vocês E vocês vão renomear eles Vou pegar aqui um graveto Beleza Um pack de graveto Deu bastante Vocês vão renomear Porque assim Nenhum item com nome igual Vai passar pra lá Exceto esses aqui Com os gravetos Colocar o nome dele De circuitos 1 Porque 1 não foi Circuitos 1 Beleza Tá renomeado né Agora com o graveto Renomeado Vocês vêm Dentro desses Funil aqui Que estou mirando aqui Pra esses comparador E vocês colocam Um Em cada Slotzinho desse aqui Deixando apenas Esse aqui vazio Faça isso Pra todos os outros Bota aqui também Até Ficar um de espaço Aqui também Do mesmo jeito Presta atenção Que toda vez Que você bota lá O comparador Automaticamente Ele é ligado E já passa A primeira carga Pra cá Vamos lá De novo Vamos colocar aqui também Isso aqui é uma partezinha Chata Mas é o que vai fazer Nosso separador De itens Criar a vida E aqui Beleza Tá quase configurado Agora a gente só precisa Dos itens aqui Que a gente quer selecionar Tipo O que você quer Que caia nesse baú Vamos dizer Que a gente quer Vamos pegar aqui Algum item aqui Beleza A gente quer blocos Tijolos Vamos pegar tijolos Vamos pegar aqui Pão Vamos pegar aqui também Mel São quanto é 1 2, 3, 4, 5, 6 Beleza São 6 Peguei 3 aqui Vamos pegar aqui Outras coisas Isso aqui Vamos ficar só repetindo Pé de portas 2, 4, 5 Pode ser mais um E o que eu vou pegar aqui Beleza Baús Agora a gente vai lá pra cima Vamos começar aqui Por esse primeiro O que a gente quer Que eles separem Vamos colocar aqui O baú Presta atenção Que vai travar Em 41 Porque só tem Um graveto em cada Depende da quantidade De gravetos Que você botar aqui Vai travar aqui Vamos ver Travou em 41 Agora se eu colocar Mais um graveto Ele vai travar em 40 Se eu colocar Mais outro graveto Ele vai travar em 39 Assim sucessivamente É você que escolhe A quantidade de item Que você quer Que fique dentro do funil Agora vamos colocar Aqui Pedra nesse aqui Vamos colocar Pão nesse aqui Vamos colocar Porta nesse aqui Colocar isso Nesse aqui E mel nesse aqui Beleza Ele tá separando Ele tá separando aqui Agora A gente pode pegar Uma escada Pra não ficar muito Muito feio aqui Vamos pegar aqui Uma escada de Tijolos Beleza Peguei a escada De tijolo aqui Aí ó Pode colocar Aqui só pra Cobrir ele na frente Se vocês quiser A decoração Vai depender De como vocês Vão querer né Vamos pegar aqui Uma moldura Bonitinha Opa Moldura Beleza Pra vocês A moldura Não vai aparecer Nem pra mim Porque é que eu tô Usando a textura Do Dio Mas a moldura Vai tá lá ó Pra se não Consigo colocar Coisas na moldura Beleza Vamos ver o que temos aqui Aqui temos o mel né Então vamos pegar o mel aqui Colocar O mel ali Aqui temos A lanterna do mar Mesma coisa Pega a lanterna do mar aqui Coloca ali Aí você consegue saber o que tem Vamos pegar aqui a porta Pega a porta Pota a porta ali Vamos pegar o pão Opa O pão Ali Aqui temos O tijolo de pedra Marcado o tijolo de pedras E aqui temos os baús Beleza Agora a gente quer saber Se realmente vai Cair cada item Aqui em seu devido lugar Pra isso Você só basta Pegar aqui ó E sair Enchendo esse baú Aqui do que você quiser O que não tiver ali Ele vai passar pro lixo Vou pegar aqui um baú Apenas como exemplo Ali Nós já temos O baú do lixo ali Então tá de gosto Pode colocar E é isso Nosso separador de itens Está feito Vamos esperar ele Separar aqui Ó Já está chegando Os baús aqui Já está chegando Os tijolos de pedra Aqui ainda não chegou Porque é de um por um Assim que acabar Os tijolos de pedra Vai passar para O outro item Vamos ver Tá caindo as portas Já caiu esse aqui Falta cair o mel E o pão Vamos esperar eles Passarem tudo aqui O que é lixo Tá passando pra cá Na verdade ainda vai passar Porque ele ainda Está dentro desse baú Que está passando Agora as escadas Como a escada Não está marcada aqui As escadas Vem diretamente pra cá É como disse Vocês podem crescer Esse aqui do tamanho Que vocês quiserem Bota mais baú Mais funil Puxa 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 Eu tenho um Que eu fiz lá No meu mundo de sobrevivência Ele é gigante Dentro de um castelo Eu vou mostrar pra vocês Aqui no finalzinho Desse vídeo Aí vocês podem Fazer a volta pra cá Puxa pra lá E Fica a critério de vocês Vamos ver aqui Espero eles Separarem O mel já está chegando E o pão O pão ainda não chegou Porque está separando Agora está vindo Está vindo Beleza O pão já está chegando E se vocês tiverem gostado Aí pessoal Não se esquece De deixar o like Se inscrever aí no canal Compartilhar aí Pra dar aquela força Galera E não esqueça De ativar o sininho Das notificações E esse é o nosso tutorial Agora eu quero mostrar Pra vocês aí O Separador de itens Lá no meu mundo Beleza Esse aqui é o castelo Que eu estou mostrando Pra vocês Em forma de timelapse E o separador de itens Estar aqui dentro Estar aqui dentro Esse castelo Ainda tem muita coisa Que eu tenho que fazer Aqui Várias decorações E tudo mais Sim Bora lá Mostrar pra vocês Ainda está uma bagunça Aqui Mas eu estou organizando Esse aqui É o nosso Mega separador De itens Eu coloco Os itens ali E eles são Automaticamente Distribuídos Para esses baús Aqui Eu consegui Fazer a volta ali E aí meus cavalinhos Eu fiz a volta ali Puxei até Pra acolá Presta atenção Que fica apenas A entradinha Só pra dizer Que não tem Nada de entrada A gente entra aqui Consegue coletar Os itens que a gente quiser Não tem essas Shurker boxes aqui Porque são Um lixo que sobra Que não está Dendo lá pra vocês Sobra e você tem que Tipo Deixar eles guardar De algum lugar Porque o Minecraft Tem muito item E com a atualização 1.17 Vai chegar mais item E dá Aja separador de item Pra separar Cada coisa dessa Por isso é bom Vocês escolherem O que realmente Vocês querem separar O que é de mais importante E é isso aí pessoal Queria mostrar aqui Pra vocês Agora Fui Tchau 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 Tchau